Olá galera, agora a gente vai cantar uma moda linda, 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 moda de... Mato Grosso. E Matinho? Não, essa é só do Mato Grosso. Só do Mato Grosso? Esse é parado. Mas eu vou fazer o Matinho agora. Pode ser um negócio do Matinho. Bom, eu vou cantar com o meu parceiro e ele vai fazer uma segunda pra mim. Não, mas tem o Mato Grosso e o Matinho. É. Luciano e... Eu... Atencia até o meu nome, rapaz. Não, não, não. Não, 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 não. Valeu aí galera. Vem que modão aqui, ó. Isso foi sucesso demais no Brasil. O seu nome, o seu telefone, o seu e eu. E vou vivendo essa harmonia, quase todo dia, pergunto por quê. É. 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 Morrendo de saudade de você. Na segunda-feira à noite, Pego o primeiro avião, Eu estou de malas prontas, coração. Se arruma e me espera, Se calhar na pantera, Você no meu prato, Saudade gera, Mais uma semana, Amor que a gente não se vê. Se arruma e me espera, Se calhar na pantera, Você no meu prato, Saudade gera, Na segunda-feira, Eu estou mandando pra você. E aja por mão.